Preto, como é que foi sair com ele? Isso foi legal? Péssimo, Pinho. Por que, rapaz? Uma brigaiada numa mesa. Aí disse que naquele dia que eu fui lá pro barzinho, lembra? Sim. O Roninho não foi pro circo pra levar filho, um negócio assim. Aí foi dormir. A Maru ficou com raiva. Não dormiu em casa, porque brigaram, se esculhambaram, não sei de que. Foi. Aí foi. Ele veio voltar pra casa hoje. E ele tava onde, pedindo? Não, ninguém sabe. Diz que se esculhambaram, né? Mas ele não faz isso? Eu acho que tá entuiado dentro da casa da mãe, entendeu? Mas brinca. Pra deixar ela poder. Mas brinca. Aí eu assento limão na mesa. Aí tava o casal de preto, entendeu? Albert e Rayane. Aí chegou Álvaro com a roupa feia, também é muito abalado, que aconteceu com a Alvaro pra sua ele também. Preto, péssima noite, péssima. Você perdeu nada. Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que você não foi. Aí quando você me ligou, eu digo, ai, graças a Deus. Aí eu já atendi na frente deles, pra dizer se meu marido tá me chamando. Aí vem embora. E como é que tava a energia da Rayane e do Albert? Que energia? Não tem, era um apagão. Ele não tem, né? Não tem. Tem só entre os dois. Entre eles dois, eles têm. É babado. É uma energia, é um beijado, eu amo pra lá. Ele pegou na mão dele e disse, eu sou muito apaixonado. Quase chora. E ela ficou, olha, eles ficaram uma coisa, um clima dos dois. Parecia que eu não estava. Entendeu? Ele só tem energia um pro outro ali. Pro resto do mundo é um apagão. Entendeu? Babado. Eu comecei a você já. Entendeu? Fiquei com sono logo. A sorte foi Malu e Roninho, que estavam fazendo a reconciliação de que vou bater aí agora. Mas Malu e Roninho brigaram ou não? Brigaram, sim. Mas o bom que brigaram, depois eu comei. Aí não me dei de gestão, consegui comer. Aí deixei eles brigando e fui embora. Foi sim. Você não disse que ia sair com Jairinho aí? Jairinho desapareceu o dia todinho. Poxa, então... Não sei, tô fazendo projeto. Desaparecer, entendeu? Ele some, ele era pra faios. Entendeu? Mas foi isso. Você vai pra onde? Oi? Vai pra onde? Pra onde eu fui? Hum? Pra igreja. Melhor lugar. Não, não, Malu. E eles queriam vir pra cá. Queriam vir pra cá. Ficou tipo assim. Vai vir mandar pra sua casa, não sei o que. Pra gente resenhar. Nunca mais foi lá. Eu disse, ah, eu acho que o Lucas não quer, não. Não foi. Eu disse, não, pô, 11 horas, ninguém pede pra ir pra casa, ninguém 11 horas da noite. Porque da meia-noite eu vou estar com sono, vou pedir pra vocês irem embora, se retirar. Aí você ia chamar, você não gosta de fazer sala, ia ficar fazendo sala e não quer... Não, mas eu cortei na hora. Aí o Alvaro, ah, por que eu tô com fogo no rabo? Eu falo, por que ele vai ficar com fogo no rabo em casa? Entendeu? Hoje ainda é semana. Ainda é semana, tem que você sair pra comer um negocinho e voltar, tudo bem. Aí queriam, pô. Aí Malu, ah, não, hoje é o dia das meninas, pra eles ficar lá bebendo, não sei o que. Eu disse, não, vai beber na casa de vocês. Não deixei. Você falando que a energia que eles estavam lá mesmo, ia trazer pra gente, derrubi-lhe. Pensa, uma energia pesadíssima, de contenda. Energia de contenda, você que veio da igreja, você acha pesado. Eu tô aqui com a dor das costas, entendeu? Fiquei bocejando toda hora, abrindo a boca. Não é um grupo que eu quero estar sempre dando. Preto. Oi. E ela toda orgulhosa, né? A Maluzinha, boca de cigarro, dizendo bem assim. Ah, lá tem que ser uma prisão mesmo. Preto, eles vivem em regime fechado. Por isso quando o menino... Porque num dia lá... E amor, é tóxico, hein? Eles são tóxicos. Chernô e Bil. Preto, vá por mim. Porque eu disse assim, querido, ninguém tá olhando pro seu marido lá do bar, não. Porque na cabeça... Eu na minha cabeça quase disse, querido, você acha que o seu marido é bonito? Eu dou aqui pra dizer, só quem quer é você, gata. É, e é uma questão pra aquele macho feio. Bicho, morre de ciúme. E eu assim, eu digo, não vi ninguém olhar pra esse homem lá. Entendeu? Você foi paquerado? Por quê? Quieta. Aí o carado na minha, carado, fiquei, né? Digo, olha, me deu uma brigando por esse chuchu. Você foi paquerado, vida? Sempre. Eita, filha. E você sabe que eu sou paquerado? Isso aí. Não, não. A verdade... Chama na dó. Ah. Eu vou mentir. Porque todo mundo diz que eu sou bonito pessoalmente. Eu fico brigado. Sim, aí você foi paquerado. A gente só sabe que foi paquerado porque a gente paquerou. Querido, eu sou uma pessoa bonita. Pô, vai me paquerar. Pessoalmente sou bonito. Normal. O Álvaro chegou com uma camisa tão feia lá, preta, tão feia, cinzenta. O Álvaro não tá bem. Não tá bem. Não tá bem. Quando ele ia errando o look assim, não tá bem, não. Uma barulheira daquela moto pipoqueira pra ir pra cá, papá, que a gente tinha lembra. Ah, me faz lembrar o passado. Quero lembrar mais, não. Meu Deus do céu. Obrigado, senhor. Preto, e sabe que o Roninho botou cabelo, né? Botou? Botou cabelo, né? Botou. Fiz em plantas, fiz em plantas. E tá uma franjinha assim, uma ondinha assim. Aí toda hora ele fica pegando assim, preto. Olha, faz assim aí. Preto, eu só vou botar a festa da salsinha. Ah! Ah! Ai, tô, mano. Às vezes eu preciso só gritar. Vou se internar, né, brother? Ah! Ih, eu vou dormir com você, não. Ah! Bicho, eu vou dar o controle da sua testa. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, minha pipoca. Preto, eu vou botar a festa da salsicha, que é uma série que eu tô assistindo. Meu Deus. E vou assistir mais dois episódios. Se você dormir e ficar de mal humor resmungando pra me desligar, eu vou enfiar o controle da sua goela, viu? Olha que empolga. Deixa eu ver fofo. Bota o The Chosen. Vamos voltar, se for The Chosen, amanhã. Amanhã a gente volta, gente. Preto, eu não aguento mais a festa da salsicha, a festa da Moana, a festa da Serinha, a festa da Cinderela. Mas esse é legal porque as comidas, eles ficam transando a salsicha com um... Ó, ó, gente, é um desenho que eu amo. Ó, tá vendo aí? Que é a bisnaguinha e a salsicha, ó. Eles são um casal. Ó, olha a boquinha da bisnaguinha. Ele achou pouco, é uma série agora. É uma série. Eu amo. As comidas ficam namorando, pô. Ó. É uma guerra das comidas com os humanos. Eu amo. Bicho, sabe o que me deu um... Eu fiquei um pouco irritado com você agora. Ai! O fedor de pipoca dentro do quarto e eu tenho escovado os dentes e vontade de mastigar essa pipoca de isopor, véia. Bicho, você não me respeita, né? E quando você vem comer seus pundinhos, véia, aqui do meu lado... É o quê? Seus pundinhos. Vem comer seu sanduíche e eu já tenho escovado os dentes, pois hoje agora é você. Me dê um pouquinho dessa pipoca. Prova do seu próprio veneno, ó. Me dê um pouquinho. Bicho, minha boca tá cheio d'água, vai lá. E você não tem noção, o sabor que tá... Eu comprei isso. Por isso mesmo, eu fomento. Não. Não. Que coisa da vida que não são tão fáceis assim. É beijo, tá? Você é uma pessoa muito nojentinha, sabia? Ontem você pegou, pô, você comeu a goiaba, você jogou os pedaços da goiaba dentro do vaso, pô, pra entupir o vaso. Não, foi eu não, minha vida. Foi você. Não foi eu não. Eu como goiaba com casca e tudo. Pode daria. Essa casca você não comeu. Seja homem. Seja homem. Bicho. Bicho. Olha, calma. Esse eu não vou admitir. Seja homem. Você jogou a casca da goiaba na... Bicho. Na privada. Bicho. Eu como goiaba com casca e tudo. Bicho, essa casca, você... Bicho, quando eu fui olhar pela descarga... Olha, pela minha vida. Olha. Menino, foi você. Foi você. Preto, você fez o seu hipócrita agora. Vai dormir com essa consciência pesada. Foi você. Foi você. Preto, por Deus, foi você que fez isso. Vida, eu como goiaba com casca e tudo. Você é fresco. Você não come a casca. Eu não vou deixar você jogar pra mim. Ai, não. Ai, não. Essa bomba eu não pego, não. Ei. Ei, não fui eu. Quando eu fui ontem da descarga, os pedaços da goiaba dentro do vaso, pô. Consciência. 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 Você sabe que foi você. Não fui eu, gente. Lembra que foi você. Viu? Lembra que foi você. Você sabe que foi você. Não fui eu. Bicho, você é hipócrita, viu? Você é falso. Menino, como você é perigoso. Perigoso. Olha, bicho. Deixa eu conversar com você agora. Bicho, você é perigoso. Deixa eu conversar com você agora. De todo o coração, não fui eu. Tá tudo bem você dizer, joguei. Você que tem essas manias de gente ser bosa... Vou dar pau. Vou dar pau. Vá. Vou dar burro. Assuma que foi você, Vida. Fica mais bonito. Não, de coração. De coração. Você sabe que... Eu só te peço uma coisa, amor. Faça mais, não. Preita. Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Faça isso comigo, não. Faça mais, não. Tô tudo bem. Tô rindo. Você é fresco, Vida. Você é fresco, Vida. Você não come goiaba com casca. Eu não sou fresco. Eu como goiaba com casca. Eu não sou doido. Problema seu. Dessa vez, você não comeu. Você jogou lá dentro. Vá por mim, bicho. Ai, não. Vida, não. Então, foi a Andréia. Não é possível. Porque eu... Olha pra mim. Você acha que tem o cara de jogar? Do jeito que eu sou higiênico, organizado, limpinho. Quem é o Ceboso? Nós dois. Eu não sou Ceboso, não. Vê se o curr, rapaz. Essa da goiaba, eu não aceito. Foi demais pra mim. Quem jogou as cascas foi você. Porque eu como goiaba com casca. Pergunta eles se eu não como goiaba com casca. Ah, e eles sabem que você come goiaba com casca. Eu sempre filmo, porque eles sabem que eu amo goiaba. Ah, eles não sabem de tudo, não, Lucas. Que ocorre essa? O povo tá 24 horas com você. Você que pensa. Quando você divide os stories, nojito. Rapaz, eu me chamo de nojito. Eu não gosto dessa palavra. Ceboso. Você tá me tesando, viu, guaxininho? Olha. Ei!